Música Oi gente, aqui é a Bícero, muito antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série Corrida de Parkour E eu não estou aqui sozinho, estou aqui com o Matheus Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus Matheus Estou aqui Seguinte cara, você tem alguma coisa pra dizer? Eu tenho uma coisa pra te dizer, não? Nada Pra dizer pros inscritos e tal, falar assim E aí galera, tudo bem? Meu nome é o Matheus Monteiro Eu sou youtuber, tenho 19 anos e... Isso aí Hum, eu vi que você ia falar E eu tenho uma tartaruguinha Não, mas a minha tartaruga, ela foi longe Agora eu não consegui ir lá pegar ela Droga, achei que você ia falar tartaruguinha Estou bem triste cara, eu tenho uma tartaruga, sabia galera? Se, mano, se tiver muito like nesse vídeo eu mostro minha tartaruga pra vocês, tá bom? Tá bom Se tiver 5 mil likes no próximo episódio eu mostro a tartaruga, tá bom? Tamo junto Matheus E vai mostrar a tartaruga dela Boa Então é o seguinte galera No último episódio Nós Fizemos o que? Nós passamos dessa daqui, ó Da... Cadê? É verdade, a gente passou em umas construções muito da hora, velho Tinha uns prédios assim, nós pulamos igual Homem-Aranha Assim, ó Soltou teia É aqui, ó É aqui, ó A gente passou do Construction Site E agora a gente vai no Snowfall Field Snowfall Field Snowfall Field Snowfall Field O que que é isso? É escudo de neve? Não sei, cara Só entrando pra descobrir, vamos Meu Deus Estamos no Frozen Não, no Frozen já foi o último episódio Onde que a gente tá agora? A gente já passou tanto lugar que eu nem sei É Snowfall Field A gente tá Snowfall Field É Snowfall Field Snowfall Field Nossa, olha aqui Tá falando que o mapa é hard É hard? Ixi Nossa, ferrou então, Matheus Ferrou então, mano Vamos resetar o tempo aqui, ó Reseta o tempo Resetar aqui, ó E Let's go, Matheus Pode Droga Toda vez que eu vou primeiro com o Matheus, mano Toda vez que você vai primeiro, você ganha E toda vez que eu vou primeiro, eu ganho Já percebi isso Dup 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 Oh, Snowfall Field Snowfall Field Eu tô conseguindo Você abriu o checkpoint, boa Não é tão difícil esse mapa, Matheus É assim, é assim Ah, esqueci de abrir o checkpoint aqui Ai Ah, não Errei o gelo Boa Calma É aqui Eu odeio o parkour no gelo, cara É tão difícil esse pulo aqui Quê? Você falando É tão difícil esse pulo aqui É mó suave, véi Tá tranquilo até Não tá Mas eu odeio o parkour no gelo Não tá favorável e não tá Não tá tranquilo Não tá favorável e o Matheus é um borocável Tá tranquilo, tá borocável Tá tranquilo, tá borocável Tá tranquilo, tá borocável Oh, um brinde pros Reiter recalcado Reiter recalcado Tá tranquilo, tá borocável Tá tranquilo, tá borocável Tá tranquilo Um brinde pros reiter recalcado Sabia que eu sei fazer o dança do Egito? A dança do Egito? É Cai Como assim? Faz a dança do Egito, Matheus Ah, véi Cai de novo A dança da tartaruguinha A tartaruguinha? Faz assim com o pescoço Um 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 É assim a dança da tartaruga Eu também sei fazer, então Se for a mesma que eu tô pensando É assim, ó Pescoço pra frente, pescoço pra trás Pescoço pra frente, pescoço pra trás Um Um Tartaruguinha mostrou a cabeça Tartaruguinha escondeu a cabeça Matheus, já passei do primeiro, mano Sério? Sorry, the water had froze Que top, mano Ah, não tô conseguindo, mano Só vem, Matheus Só vem, calma aí Tô no checkpoint Ueba Jump to the Ueba Up to the roof Matheus Isso aqui tá muito easy, cara Eu não tô achando nada difícil Tá, eu vi você caindo ali, moça Moça, você tá bem? Tô bem, moço Tô bem Machucou a perna? Dá um pouquinho só É um remédio? Tá tranquilo Não, tá tranquilo, tá aborocável É um beijinho? É um beijinho, só se for no pé Dá um beijo no meu pé Mas você machucou o pé? Não Então não, tem que ser onde machucou Machuquei o pé, ué Então dá um beijinho no seu pé Tá bom Vamos lá Matheus, você percebeu que tipo os lugares que tem água pra pular Tá congelado também? Percebi, mano Você viu? Ah, jump Nossa, como que eu pular? Hã? Ah, não era ali Ou era? Ah Não tinha outro lugar pra pular Onde você tá? Eu tô em uma parte aqui Você já passou da parte das árvores? Ah, é por aí Hã? Já passou daqui onde eu tô? Já, Matheus Caraca, você é muito rato Pra mim tá tranquilo, tá aborocável Pra mim não tá não Calma, ó Tô passando de boa Opa Não é aqui não Ai, aqui Dá na minha Tô caindo Tô caindo que nem uma Uma boa Opa Eu acho que eu encontrei alguém Não Um, três, sim Ó, ó Ih, caiu Mano, tá difícil Tá difícil Ai, ai, ai Aqui é hard Tá tranquilo, tá meu teusável Pera Passei Uhul Também passei, Matheus Boa Ueba Ai, meu deus Pra onde que eu fui? Foi direto no desespero Fui no desespero mesmo Eu vou passar dele? Peraí Aí foi Passou que nem um jato Caiu que nem um cocô Parece aquele esgato lá Quando pula da janela Daí abre assim Você caiu, Matheus? Não Nossa, mano Eu senti um vulto atrás de mim Eita Que estranho Tamo vendo fantasma já, Matheus Tô ficando com medo Ó, eu liberei o checkpoint pra você Se quiser roubar, ó Não, Matheus Eu não sou que nem você Que no último episódio Eu fiz metade do mapa Você foi lá Encontrou meu checkpoint E no final ainda tem a cara de pau De falar que você ganhou Seu poroca E sem jogo Tô na cara mesmo Mano Consegui, ó Boa, Tato Marques Consegui aqui Olha só Já vou passar, Matheus Não vai, não Não vai Porque eu tô bom gelo aqui Eu tô aprendendo Eu só não gosto de escada, mano Todo lugar que tem escada Eu caio, puta merda Calma Ah, mano Mano Ah, tô junto com você agora, Matheus Acho que tá Porque eu caí ali na frente Mano Mano, por que que eu tô dando essa volta inteira Sendo que é só vir aqui, velho É só você apertar o botão Só vir pra cá Toda a volta inteira Eu sou muito retardada É só você apertar o botão Que aí você consegue, né E é só você fazer assim Que eu volto Mano Que eu volto Matheus me derrubou, velho Ah, caí de novo Matheus me derrubou, velho Eu não tô conseguindo grudar naquela escada ali, Tato Que grudar, Matheus Não tem gruda-gruda, não Não é ser chiclete pra grudar agora? Cabelo Tá louco? Vamos lá Ah, mano Você me fez cair, mano Eu dei risado O dedo tremeu Merda Relaxa aí, Matheus Ó, pula aqui Não, não, não Aqui Eita, subiu na minha orelha Nossa, que surda, velho E uma subiu ao mesmo tempo Foi muito louco Você fez um apitinho, sério Mó fininho Não sei o que foi Pera Não consegui mais Você fez um apito Mano Eu tomei um hit pra fora, velho Aconteceu de novo Achei que tinha sido bug Você não segura o shift, não? Não Segura o shift quando você for cair Ó, agora sim, Matheus É de boa, não caio Só com o Matheus que eu caí É porque eu tenho radiação Radiação? Todos que chegam perto de mim Perdem o chão Ó Curtiu Que boss, hein, Matheus Não sabia que você era Igual ao Kibox, não? Por que igual ao Kibox? Hã? O que tem a ver? Não, Kibox Que boss Ah, tá, entendi Nossa, que piada ruim Tudo que é piada ruim A gente fala que é culpa do Kibox Ó, eu caí de novo Ó, eu tenho que me roubar Vai, vai Vamos chegar no Matheus Ah, você voltou desde aqui, Matheus? Voltei, não sei porquê Então agora é meia hora, cara Hã? Agora é meia hora Ah não, não começa Eu tava lá na frente, mano Chora pra mim, Matheus Cai de novo Vai cair, vai cair, vai cair Vai jogar uma cumba Caiu? Não Nem vou cair Cai, cai Agora, não gruda Não gruda Cai, cai Não Cai Faz muito tempo que eu não faço parkour Sem apertar o shift, mano Mano Caiu Boa, bingo Agora é minha vez Ó, tô na frente Tô muito triste, véi Se cair, volta desde começão Sim, senhora É muito difícil esse mapa, cara Chora Tô indo bem Chora pra nós, né, Matheus? Tô indo bem Chora pra mim Ó Calma Ó O começo é bem fácil Mas aí depois a gente entende Por que que é hard esse mapa É, então Mano Eu tô ficando com raiva De ter que repetir tudo, velho Que raiva Calma, não se irrite Senão depois vai sobar pra mim Por que pra você? Porque sim Calma Boa Ih, ó Pera Olha aqui pra mim O que? Tá olhando Não, Matheus Eu só olho pra gente bonita Uou Turn down for one Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu Consegui Chupa Só porque você falou isso eu pulei, certo? Otário Otário, você que eu consegui Você não consegui Eu também consegui, Matheus Mano, eu não acredito que eu caí, velho Eu não acredito que eu caí, velho Boa Ganhei Mentira Ganhei 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 No finalzinho a Bibi caiu e eu ganhei Yippee Não ganhou nada Seu tempo não parou ainda Olha o diamante na minha mão, fia Pegou mesmo? Peguei Por que meu tempo não parou? Não sei Ah, mano Eu tô bem triste, na moral Meu tempo tá bugado Ó, Matheus Você sabe, né Tipo, o tempo não parou Você não ganhou Ganhei, mano O que que eu posso fazer a mais aqui? Não ganho não, Matheus E sem choro Vou fazer esse parkour agora Eu ganhei Juro Não ganho não, Matheus Go back Velho, eu não consigo passar essa bagaça, velho Eu tô com raiva Porque eu fico com vontade de passar rápido E eu não fico indo com calma, tá ligado? Olha isso, mano Eu tô caindo nos piores pulos Nos mais fáceis eu tô caindo Só que é o seguinte Oi Eu ganhei Que? Agora eu ganhei Ah, mano Que droga Eu tinha pegado o bônus E agora eu peguei a esmeralda Eu tô triste agora, sério Sabe por que que eu ganhei? Hum Porque não tem escada Porque o quê? Não tem escada nesse mapa Ah, tem uma ou duas Então, por isso Ah, então é porque quando não tem escada você ganha É Você acha que você é melhor que eu, assim? De boa? Claro Claro Com certeza Ok Aqui 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 Eu ganhei Da Biri 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 Eu desisto desse mapa Conseguiu? Não Vai tentar ainda? Vou Eu tenho cara de quem desiste? Tem Não Tem Mano Calma, calma, calma Não desisto Não Desisto Nunca Never Ni Never say never Sabe o que que é ni? Never say never Sabe o que que é ni? Não, o que que é ni? Nunca em alemão É mesmo? É Ni 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 Você é mó limãozinho Você ouviu isso, velho? Eu fiz um peido com a bochecha Ó, vem aqui Vem aqui Tá me vendo? Vamos ver se você consegue fazer o final aqui Não, não, não Eu vou fazer o bagulho inteiro Aqui é o final Sobe aqui no trono Não Aqui é o finalzinho Não, aqui Não Hoje eu tô ficando até doente por causa disso, velho Vem aqui no final Não, Matheus Eu vou terminar esse parkour Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida Por favor Ah, vou tá lá com 70 anos fazendo parkour ainda Nossa, eu imaginei agora igual no pica-pau Já achou o pica-pau? Já Eu imaginei também Tem as cenas deles velhinho? Aham Aí eu imaginei nós aqui pulando aqui Daí a nossa cara fica mó velha Sem barbão Com barba É o mó velhão aqui Oh yeah Oh yeah Vou fazer ou não vou, Matheus? Vai, que vai Olha Não, não, não Eu já tô com 100 anos aqui Não, não Pera, pera, pera Pera, Matheus Pera Eu não irei desistir A minha barba virou uma ponta de gelo já Uma o quê? Uma ponta de gelo Uma ponta do quê? De gelo Ah, uma ponta de gelo Congelou a minha barba Mano, pior que eu tô no clima do jogo Porque eu corto a puta frio agora Porque eu liguei o ar-condicionado muito forte Aí fica doente E fica aí chorando Eu fico muito doente quase esse ar-condicionado Acordei muito mal hoje Oh, vou passar agora, Matheus É o poder do cabelo Vai Não Puts grilo O que que você fez? Não acertou Pula aqui Matheus, se eu não acertar agora Eu nunca mais jogo isso Nunca mais? No, never Me Never say never Never say never Agora, agora ferrei Ah, eu tô gostando Vamos lá Vamos lá This is my time Essa é a minha chance Calma, calma Calma, calma Foco, força e fé Vamos lá Isso Eu vou ficar embaixo Quer ver? Eu vou dar um apoio moral aqui Vamos lá Pensa comigo Parou Se você cair Você vai cair nos meus braços Então não caia nos meus braços Caia no bloco de gelo Caí Tá vendo? Caí Deu certo É aqui o final já? Não Eu achei que era Mas não é Pula aí É aqui? É, tem que continuar Ali era o bônus Tá Ah, não Mas calma Eu dei esse palponte Posso subir aqui Eu cheque aqui Pra cá Ah, sim Vamos lá Não Tô contigo Vamos Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, ó Vou tirar isso aqui da cara Que eu já consegui passar Sem correr Sem correr Pula normal Normal, tranquilo Tranquilo como esquilo Tranquilo Mamilo como esquilo E ganhamos E eu fui teleportado por buraco, Matheus Porque você pulou e eu tô do lado Tô presa Aê, toma os seus prêmios Olha aqui pra mim, por favor Ganhei Atencedora Muito obrigada, Matheus Muito obrigada Assim, ó Tamo junto, cara Tamo muito junto Parabéns Você ganhou Você ganhou o prêmio de babaca do ano Eu? Eu Achei que era eu Então é isso, galera Muito obrigada A todo mundo que assistiu até aqui Deixa o like, por favor Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E Cinco mil likes, galera Falou